Numa semana em que Cuba anuncia que a Sao de Angola poderá vir a produzir petróleo offshore naquele país caso os Estados Unidos levantem o bloqueio marítimo, o PCA da Petrolífera Estatal Angolana reafirma que esta continua a ser uma companhia estável e operacionalmente robusta. Os bancos comerciais que operam em Angola estão obrigados a contribuir para um fundo de garantia de depósitos que visa a proteger os depositantes e o sistema financeiro nacional. O segundo mês consecutivo, as reservas internacionais líquidas de Angola voltam a descer para 24,863 milhões de dólares. Estas reservas necessárias para garantir as importações nacionais de matéria-prima ou alimentos apenas sofreram aumento no passado mês de abril. O custo de vida em Luanda aumentou 9,6% em junho face ao mesmo mês do ano passado e já está acima da meta de 9 pontos fixada pelo Governo para 2015. O Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento vai disponibilizar o empréstimo de 450 milhões de dólares para financiar o primeiro programa de gestão fiscal do Executivo Angolano. Lá por fora, a Arábia Saudita voltou ao mercado de dívida oito anos depois e fez uma emissão de obrigações no valor de 4 mil milhões de dólares. O dinheiro será utilizado para culmatar o déficit provocado pela redução das receitas do petróleo. Com a queda dos preços do petróleo, as reservas já caíram em 65 mil milhões. A semana ficou ainda marcada pelo anúncio do fim do braço de ferro entre Atenas e os seus corredores. Depois de semanas de incerteza face ao futuro da Grécia, os mercados avaliam agora com prudência qual será o resultado do acordo nos próximos meses. Dados da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos revelaram que as trocas comerciais entre Angola e o Brasil em 2014 ascenderam a 2,371 milhões de dólares, ou seja, mais de 300 mil milhões de coisas. As exportações de Angola para os Estados Unidos no período 2004-2014 atingiram os 115,39 mil milhões de dólares, anunciou a Ministra do Comércio. O euro reagiu positivamente ao anúncio sobre o acordo grego, mas a moeda europeia apenas resistiu por breves horas e logo iniciou uma escalada negativa que se manteve durante toda a semana. O comportamento explica-se pelo fortalecimento do dólar, sustentado pelas expectativas dos mercados, quanto ao aumento das taxas de juros pela Reserva Federal Norte-Americana. Numa semana em que a OPEP anunciou que a Procura Mundial do Petróleo deverá ser maior do que a prevista para este ano, os preços da matéria-prima desceram nas praças internacionais entre segunda e quarta-feira. No entanto, na quinta e na sexta-feira, o petróleo voltou a subir e o Brent chegou mesmo a registar valores que colocaram o preço do barril em terreno positivo no saldo de 2015. No que respeita aos valores da compra de gás natural e cobra, a semana não registou variações significativas e a flutuação não chegou sequer a atingir um ponto percentual, mantendo-se nas casas décimais. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros. Transcrição e Legendas Pedro Negri